Amigos e amigas do canal Movida por Momentos, seja bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez vocês me encontram na loja Paris Rio Pra dar destaque no novo Citroën C3 Então espera a vinheta passar, enquanto isso inscreva-se no canal e curta o vídeo Porque esse aqui promete-se aí um compacto que vai mudar um pouco o mercado brasileiro Principalmente no ano de 2023 Bom gente, pra começar primeiro de tudo nós temos duas versões aqui A 1.0 Fuel Manual de 5 marchas, 75 cavalos, motor Firefly E temos a 1.6 automática da versão Fuel Pack Isso aí, então vamos detalhar primeiro essa aqui que tem a cor opcional cinza artense de R$ 1.300 E também temos o teto bicolor que pode ser preto ou branco A cor branco R15, que é também o desse modelo Temos cinco versões, Live, Live Pack, Fuel, Fuel Pack e First Edition Essa versão 1.0 Fuel não tem o farol de neblina, conforme vocês podem ver aqui embaixo E tem o DRL já também de série em todas as versões É um manual de 5 marchas, conforme já dito E aqui fora eu quero mostrar pra vocês que é a versão First Edition Que tem a moldura em volta da neblina e tem uma moldura na lateral do carro Esse é o destaque principal aí de quem vê de fora o First Edition A grade aí se caracteriza bastante na frente com a cor preta Um plástico muito bem acabado aí Com a grade também num estilo retangular, né? Trapezoidal também Que causa um design bacana A logo da Citroën marcando presença aí durante todo o capu E aqui vemos que temos o farol de neblina Aqui o farol baixo E o DRL que eu já deixei aceso pra vocês Essa versão é a 1.6 Fuel Pack automática Isso aí, 120 cavalos E gerando aproximadamente 16 quilos de torque Nesse exemplar a gente não tem a opção do teto preto Em todas as versões a roda é aro 15 E freio a disco na frente E não temos freio a disco atrás Na lateral a gente vê um vinco bem marcante Na parte inferior da porta Porém, sem uma moldura de destaque Conforme a gente já viu ali no First Edition Vamos passar aqui pra parte traseira Que a gente tem um design que mudou bastante, né? O carro tá mais alto Tem 3,98 metros também de extensão E um carro que tem a altura mínima de 18 centímetros do chão Olha que bacana O porta-mala tem 315 litros E dá aí espaço suficiente pra 4 pessoas terem sua mala A gente lembra que é um carro compacto, né? E temos uma predominância também de preto Aqui na parte traseira Eu gosto dessa lanterna nova traseira Também com a logo da marca Citroën aí Temos um rack aqui que corre toda a extensão do carro E dá um design aí mais agradável com linhas marcantes Para o novo Citroën C3 Olha como é que ele ficou diferente, gente Lembrar que esse é o Fuel Pack A versão da Live começa a partir de 69 mil reais E essa aqui começa a partir de 86 E esse exemplar especificamente Tá com o opcional da pintura branco Arkinse Que é um opcional aí que custa 800 reais Lembrar que é um carro que tem de série Assistente de partida e rampa Já tem o DRL incluso Que tem controle de tração, controle de estabilidade E vamos mostrar o interior desse carro Olha só Para começar O ângulo de abertura dessa porta aqui Fácil acesso E a altura aqui também De entrada no carro Soleira C3 Um opcional aí também Aqui dentro Vemos linhas bem bacanas Bem diferentes Na maioria das vezes horizontais E esse perfurado aqui E essa central multimídia aqui Que marca a presença Não tem como não olhar Olha o destaque que ela dá Completamente sensível ao toque Tá gente Ela tem Android Auto Apple CarPlay Que também espelham Sem necessidade De ter um cabo No geral As informações De computador de bordo do carro É só aqui Nesse botão aqui Que a gente Consegue a moda antiga Ver todas As informações aí Básicas Me chamou a atenção O Twitter Na coluna A do carro Uma de cada lado Internamente também Eu dou o destaque aqui Das molduras de ar-condicionado Que combinam Muito bem aí Com o design Do painel Na parte central Temos os comandos De ar-condicionado Não é um ar-condicionado Digital É um ar-condicionado Analógico Manual Entrada de USB Aqui no canto Carregador de tomada 12 volts Aqui um porta-treco Bem acessível Com dois porta-copos Também E nessa versão Pode ser Manual de cinco marchas Ou automático De seis marchas Com também Sistema de troca Sequencial Por último Quero dar destaque No volante Que é um volante Que na versão Fill Pack Tem um acabamento Um pouco mais diferenciado Com a costura Dupla Aqui todinha E temos botões Apenas de um lado Esse botãozinho Eco aqui É o modo de Economia de combustível E aproveitar Que a gente vai passar Lá pra fora Vamos ver O que que o Inmetro Fala do consumo Desse carro 7.2 Etanol Na cidade 10.3 A gasolina Na cidade E na estrada 8.5 No etanol E 12.4 Isso faz com que O carro seja Caracterizado Por letra C Venho para a parte De trás Pra gente ver Se o espaço Fica bacana Também Deixa eu ligar o flash Pra gente poder Ver aqui Temos Dois carregadores De USB Aqui embaixo Os botões Do vidro traseiro São aqui Gente Olha só Que interessante Normalmente Ele fica aqui Na parte traseira No apoio de braço Mas Bacana Esse tecido Do carro Com As cores pretas Cinza Vai mudando Com o design Pra causar Um interior Mais agradável Sistema Também Isofix Pra prender As cadeirinhas Da criança Apoio de terceira Cabeça E um carro Que provavelmente Cabe em três adultos Aqui atrás Se for Uma curta distância Obrigado por assistir Ao vídeo Se você curtiu Deixe o like E continue ligado Que tem muito mais Vídeo a vir por aí Vamos nessa Vídeo a vir por aí Vídeo a vir por aí